Gente, hora de ônibus especial de 14 anos de minha idade. Começando mais ônibus aqui, ó. Tem Natal, micro-ônibus, Boa Esperança, Fazenda São Sebastião, de Boa Esperança. Não sabe pra Boa Esperança, a turma lá de lá, hein. Tá difícil? Olha aí, ó. Freeway Turismo, Scania. Vai postar no YouTube. Scania. Ó o Chique. Não posso mostrar o interior dele. M-Tour. De... Como é que eu tô falando? Especial de 14 anos. Muralha Tour. M... Muralha Tour de Santo André, São Paulo. Buscar novo, olha só. Muralha Tour. Scania também. K-310. Você acha, esqueci, se não me engano, a cada... 10 horas. Muralha Tour de Niterói, Rio de Janeiro e Lira Bus. Tão saindo já? Ó o Chique. Da Anistur. Muralha Tour de Niterói, Rio de Janeiro. E o Irizar e 6 da Lira Bus. Lira Bus. Geralmente faz a... Serviço. Wifi, internet a bordo. Tem mais? Tão saindo já. Tchau. Tchau!